Eu acho que você está com a bandeira aqui. É! Como é que vem aí? É de certo, não! Traz! Não! 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 É o meu? É o meu? É o meu que é o meu. O meu que é o meu. Eu sou benci-zo. A bandeira com o seu... Me segura! Me segura! Me segura! E aí, meus caras, meus eleitores, obrigado, votem em mim! Essa é a primeira caminhada inclusiva do movimento... E aí, meus caras, meus caras, meus caras, meus caras, meus caras... E aí, meus caras, meus caras...